Amigos do Comando 91, nós estamos aqui no cruzamento da rua Monsenhor Macedo com a Domingos Rodrigues no Centro Comercial de Arapiraca. Um grande vazamento cujas imagens estão sendo mostradas agora através do NN Play com o nosso companheiro André Carlos e há uma verdadeira cratera, ou seja, os motoristas aqui, condutores de moto, todo mundo tem que ter um cuidado realmente maior, principalmente porque é um setor onde tem o tráfego intenso de veículos, inclusive de ônibus. E a gente vai fazer o flagrante agora, a dificuldade para passagens de ônibus, também de motos aqui no local. Então é o cruzamento da rua Domingos Correia, da rua Domingos Rodrigues, corrigindo, rua Domingos Rodrigues com a rua Monsenhor Macedo no Centro de Arapiraca. Então um vazamento muito grande de água, água sendo desperdiçada e consequentemente o tráfego de veículos, o tráfego de motos aqui é muito intenso, a gente sabe muito bem disso e isso gera um risco muito grande para quem está passando aqui pelo local. Então o vazamento ficou alerta aí ao pessoal da Casal, a equipe da Casal, porque é preciso realmente fazer um reparo nessa situação aqui na área comercial da cidade. Repetindo o ponto, é o cruzamento da rua Domingos Rodrigues, esse setor aqui que ficou conhecido como Rua do Peixe, e também a rua Monsenhor Macedo, área de intenso fluxo de veículos. De acordo com as informações que obtivemos aqui, esse vazamento começou justamente ontem à noite ou madrugada de hoje, né? Ontem à noite ou madrugada de hoje, esse vazamento nesse setor aqui do Centro Comercial de Arapiraca, com imagens do André Carlos, as informações relacionadas ao vazamento no centro de Arapiraca, de volta ao estúdio do Comando 91.